Pai do Senhor Jesus, amém? Ageu capítulo de número 2 e versículo de número 7 diz assim Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos Eu não sei o que você precisa, aleluia, mas o Senhor está dizendo Eu estou trabalhando por você, eu estou trabalhando por essa situação aí Eu vou fazer abalar o céu, amante, orei, decanta, ramana Abalar a terra para te dar vitória, eu não sei qual é a vitória que você precisa Eu não sei qual é a necessidade, amante, orei, decanta Que você tem neste momento, mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer Eu sou o Senhor que estou entrando na tua necessidade Amandarastui, decanta, ramanastu, na tua necessidade E eu te digo, farei abalar o céu e a terra para te dar vitória Minha é a prata, diz o Senhor E meu é o ouro, a glória dessa última casa será maior do que a da primeira Tem gente que está olhando para o passado e pensando que um dia foi bom Tem gente que está olhando para o passado e dizendo Mas eu tinha, eu vivi, era bom Aleluia, eu consegui, mas agora eu não consigo mais E Deus está dizendo Tu não tem noção do que eu vou fazer nesta tua segunda casa Tu não tem noção da glória que eu trarei Tu não tem noção de como eu faria abalar o céu e a terra para te dar vitória Deus está abalando o céu e terra para dar vitória para alguém aqui Deus está dizendo para alguém, aleluia Eu estou te dando a vitória que você necessita Só somente agradece Somente louva Amandarastui, decantaramanastu Somente me engrandece Diz que eu sou grande Sabe por quê? Porque está chegando o tempo de viver uma grande glória do Senhor Está chegando o tempo de viver uma grande mudança de vida Uma grande mudança de cativeiro E o Senhor está dizendo dele a prata, dele o ouro A glória desta última casa será maior do que a da primeira E neste lugar o Senhor dará paz Ele está dizendo para a tua vida Eu vou trazer paz Eu vou trazer, aleluia Uma grande glória sobre a tua vida e sobre a tua história E esta glória homens não poderão roubar e nem poderão frustrar Porque sou eu, o Senhor, que estou a te entregar Receba esta palavra Porque esta glória vem de Deus Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe